Obrigado por os parques, com nomes pares. Eu quero agradecer ao vereador Paulo Mangalhães, porque eu preparei, trouxe até o jornal, para mostrar quase 275 mil funcionários públicos. Lembrando que os governos que já passaram por ali deram um robo no Ipá de 340 milhões de reais, que é o que o governo deve para o Ipá. Quem é o dono do Ipá, vereador Alcerno Ferreira? Os funcionários públicos. Os funcionários públicos são donos do Ipá. Quem deveria ser um dos presidentes, diretores do Ipá? Quem é o dono? Funcionário público. E não você nomear X e Z, pegar um médico e colocar para votar o aumento dele. Aliás, o aumento da prestação de serviço, mas durou o valor. E aí, vereador Alcerno Ferreira, o engraçado, esse médico, com certeza, ele atende pelo Ipá, no hospital dele. E aí, ele se paga, aumenta o valor, e aí depois ele vai se fiscalizar. Peraí, está certo isso? Está certo? Perderam lá por 5 a 4, vereador Milo Ferreira. E o Ipá, o Ipá, o Ipá, ele recebe a vista do funcionário público. Não é fiado, não. É a vista. É na conta. E aí, o doutor Silvio, pega e aumenta de forma bruta. E eu vou trazer aqui, na próxima semana, vereador Alcerno Ferreira, que a vossa excelência não é responsável de trazer o impasso para a Câmara Municipal. E eu vou trazer aqui, na próxima semana, que eles aprovaram lá, vereador Alcerno Ferreira. Eles aprovaram lá, uma majoração, que eles não sabem, doutora Cristina, o valor da majoração. Mas aprovaram a majoração. Eu vou trazer aqui, que eu não sei ainda. Eles aprovaram essa, e aprovaram a outra. Que eles não sabem ainda. Ah, mas aí, a ONU Mil, que eu presido, tem um representante ali, e lá ele foi perguntado ao presidente, e ele disse, não, lá não temos ainda. E eu vou trazer isso aqui. Eu aumento o valor, e aí eu não sei quanto é esse valor. Engraçado demais. A ONU Mil, União dos Militares de Goiás, eu tenho certeza que os sindicatos e as outras associações vão tomar providência, viaja o Paulo Magalhães, na justiça, a parte da vossa situação. A parte, a parte aqui pra mim, só. A parte da vossa, a gente vai fazer um pedido do Garcena, juntamente com a Selma Pereira, pra que nós façamos, em conjunto com a Polícia Militar, a Câmara Municipal, que vão tentar com recurso, pra embargar, esse maluco, que quer acabar com os servidores. E tem mais uma. Eu gostaria de fazer uma ressalva com o nome do Marinho Panagão. Ele é uma pessoa íntegra, que realmente foi iluminada pela reputação, mas foi um grande governador do Fuerza, e foi ele que iluminou o Fuerza, e aceita o presidente de Quasco, e realmente, ele ampliou o atendimento de trágio, levou o Fuerza para o interior. É o que eu quero dizer, que quando o recarga, e desvio o dinheiro, só tem uma tendência, é falência, é falência total. Mas o Fuerza de Aça, deixou ele para o Fuerza, estava faltando dinheiro, e mete fazendo fila para a CEDESA. Muito obrigado pela parte, e posta comigo. Eu agradeço ao Fuerza Caiares, lembrando que o governo atual não é o responsável. Agora, nós, funcionários públicos, nós não temos a obrigação de pagar de má administração, não. Nós não temos, não. Então, eu faço aqui um pedido ao governador Manolo Caiares, que avalie essa majoração, não deixe que, mais uma vez, o funcionário do público, o vereador Filizber Tavares, fale pela conta do ex e da administração anterior, não. Nós não podemos deixar acontecer. Uma parte do vereador Anderson Salles, a voz, ele é o mesmo. Boa tarde pela parte, meu amigo, o vereador Pacense, ele vem. É, é um lugar, uma poesia, uma situação que é na terra, um lugar, um lugar, um lugar. Esse Silvio, ele tem raiva da taxa, que a gente não fala dessa casa aqui. Porque ele é o mesmo sofrer de poder aí, do Cajuru, do PSN, do repressão do garoto, falando em televisões, das pessoas, que a casa aqui era isso, tal, nem vou falar as palavras só para pedir para a casa. E não teve a qualidade de sumir, vir para votar. Ficou de fora fazendo a mesma chacotinha, criticando aqui os vereadores, e não falou para mim que voltaram para o PSN. Agora a gente não falou fazendo barulho da mesma forma. Então, cabeceira, para três, para o cara tem que ter bem esse mesmo, nosso vereador, mas que é na vela com o defunto ruim hoje. Vamos deixar isso para lá, vamos fazer esse projeto, porque é atrás de vídeo, o projeto do professor. Obrigado, meu amigo. Obrigado, vereador. Você sabe, sua parte é a legislação, o que é? O senhor, vereador, se alguém tem uma verdade, o senhor disse, isso é uma cidência, porque ele é militar. e presta-se com isso. Agora, eu vejo que o Estado, as coisas que você também pode falar, quando discutiu de parte, é fundamental, e vamos discutir, e essa ideia de que você desenvolver como um político se consórcio, a questão dos indivíduos, ela é fundamental. Já até aqui, eu cresci como presidente, a vinculação de cada um e mais, porque eu não vejo para muito. Agora, eu quero se dar um exemplo para a nossa experiência de economia mesmo. lá no Sul da Universidade tem a gente comercial, lá tem a loja de atendimento grande, qual a questão que você tem se necessário. Mas a junta comercial no ano passado, no outro, paga uma lojinha, lá perto da Praça de Sol, ao custo do aluguel de 65 mil por mês. Só que o senhor não explica por um ano, que mais de um milhão, está um milhão. se eu fosse dar uma lojinha, o cara, você imagina o que é que o Estado não tem de abasão de serviços. É por isso que tem que sangrar o bolso do contribuinte e do funcionário público. Obrigado, vereador, por sua parte. É justamente isso. O funcionário público paga em dias, descontado na sua conta, antecipadamente. E aí, as várias gestões acontecem e aí nós, funcionários públicos, nós somos culpados pelo erro do governo. Aluguem de 65 mil, como disse o vereador da São Paulo, aluguem de 100 mil, aluguem de 80 mil. E aí, o funcionário público que é culpado não, tem que concluir minhas palavras, solicitando ao governador Monaco Caiado que reveja essa majoração, não deixe que isso aconteça. Com certeza, muitas entidades, sindicatos e associações vão buscar na justiça a não majoração desse grande impasso que o funcionário público é dono. Lembrando, lembrando o vereador Paulo Magalhães, logo a gente passa a parte novamente, se o senhor quiser. O senhor quiser. O vereador Paulo Magalhães está dizendo que vai receber do governador que saiu, Paulo. O senhor vai ganhar, que devem. O Estado que deve. que o Estado deve, justamente, o Estado deve, para o impasse, pagando o impasse, resolve o problema. Então, pessoal, eu quero que solicitar os nomes de praça que reverem isso. Converse com o governador também, eu vou, com certeza, fazer contato com ele, vou pedir uma atenção especial para que resolva de uma vez por todos os dias e não deixe que mais uma vez o funcionário público pague pela ingerência daqueles que passaram. Obrigado.